Gente, e em 2021, Três Lagoas arrecadou 861 milhões de reais. O orçamento previsto para o ano passado era de 730 milhões de reais, mas o município arrecadou bem mais do que o valor previsto. E ontem teve prestação de contas para divulgar todos os dados sobre gastos e arrecadação do município de Três Lagoas. Os dados referentes às receitas e despesas do município em 2021 foram apresentados nesta quinta-feira em audiência pública na Câmara Municipal. A audiência foi realizada para prestar contas do terceiro quadrimestre do ano passado. O diretor de Finanças e Controle da Prefeitura, Reinaldo dos Anjos, destacou que a prestação de contas está prevista em lei. Nós estamos cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, onde nós somos obrigados a prestar conta quadrimestralmente, onde apresentamos a parte de receita, de arrecadação, e a parte de execução de despesa, que é o que nós gastamos de recurso durante o ano. É tudo acumulado, então nós pegamos os saldos do ano inteiro e apresentamos essa informação aqui para que todos acompanhem. A arrecadação de 2021 superou o valor previsto. Nós arrecadamos R$ 861 milhões e foi executado R$ 761 milhões. Sobrou ainda recurso? Sim, sim. Isso é recurso que foram enviado. Geralmente o governo federal, o governo estadual, ele segura o repasse até o último dia de dezembro. Ele também tem que cumprir e repassar esse recurso. Não pode ficar em caixa. Ele envia e não dá tempo da gente executar. Mas esse recurso é repassado para o ano seguinte, e nós fazemos as ações já contando com esse recurso. Quer dizer que o valor arrecadado foi maior do que o previsto inicialmente? Qual foi o valor previsto? Era R$ 730 milhões, nós arrecadamos R$ 861 milhões. Houve um incremento, um aumento. Lembrando que o governo federal teve ações por causa do Covid, houve aumento de CMS também por parte do Estado, que houve repasse. Houve também a arrecadação de dívidas de CMS e outros impostos. Então isso fez com que a nossa previsão fosse superada. Isso é muito bom para o município. O valor arrecadado em 2021 é superior ao valor previsto inicialmente. A cada ano, a arrecadação do município de Três Lagoas vem apresentando um crescimento. Nós temos passado por essa situação. E para o município é muito bom, porque existe todo um planejamento, e quanto mais recursos fica disponível, mais ações podem ser executadas pelo prefeito. A saúde foi a pasta que consumiu a maior parte do orçamento. Em relação à manutenção, recursos, saúde. Saúde, ela gastou muito. Por quê? Porque as ações para poder conter a pandemia do Covid demandou muito recurso. E a prioridade do município é a saúde. Depois a educação, nós temos a infraestrutura em terceiro. Infraestrutura, a gente viu que diferente dos anos anteriores, ela também teve um aporte maior. Sim, quando sobra o recurso, as prioridades, o prefeito, trabalhando nos últimos anos da pandemia, ele trabalha com a saúde. Hoje, as ações foram feitas para que a saúde pudesse atender a demanda do município. Sobrando recurso, esse recurso é distribuído para as demais secretarias, para que ela possa desenvolver as ações que são planejadas. A gente planeja através da LIDEO, através do PPA, que são para os próximos quatro anos, em exercícios que a gente está executando. Então, isso permite que as ações possam realmente acontecer. Despesa com o pessoal consome boa parte da receita do município. Em 2021, a Prefeitura de Três Lagoas gastou 335 milhões de reais com a folha de pagamento. Se encontra numa situação aí dentro do que a lei prevê e possibilitando também fazer mais ações dentro da Prefeitura. A gente não estourou e nem pode estourar, porque existe uma questão legal, mas a gente vem executando aí, com essa folga, muitas ações dentro da Secretaria de Infraestrutura, dentro das demais secretarias. O Diretor de Finanças e Controle destaca que a prestação de contas fica disponível no Portal da Transparência do município. Nós deixamos disponível no Portal da Transparência as apresentações e nós temos aí um canal aberto para quem quiser questionar alguma informação que está dentro. A gente está ali à disposição na própria Secretaria, ou por e-mail, por telefone. A nossa intenção é ser mais transparente possível. Essa é uma determinação do Prefeito, que nós sejamos transparentes e que a população possa saber realmente o que está acontecendo dentro da gestão. Para 2022, qual o orçamento previsto, Reinaldo? Em 2022, nós fizemos uma previsão de R$ 900 milhões no orçamento, porque nós já tivemos uma receita de R$ 861, então nós já imaginamos que a gente vai aumentar um percentual acima dessa receita e com isso a gente fez todo um planejamento em cima de R$ 900 milhões. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.